Secretário-geral Partido Freitlin Maria Alcateira atua a declaração. Rode responde a perguntas ao jornalista com a colega São Fon. Nébem indizita o primeiro-ministro Fon. Rode lidera no governo. Ex-primeiro-ministro e o primeiro no sétimo governo explica. A ato resolve o impasse político. O Ibebacir Nébem Maxala, depois lá corre e reconhece a Nini Sala. Continua difícil, Tebas. Tamba Freitlin, lá corre a dar o poder. Freitlin, lá ralo aliança. Tamba canela, só essa canela aliança, depois lá cabem na fatinela, aquilo lá ligar, ralo aliança. Solução política, político servado tem que ir rejuízo. La verra dá o mal poder demais. E tem né, Timor né, gosta de tá dá o mal poder. Política servado tem que barrar a quarentena então para ver a prenda. Entretanto, o partido Nébem forma a colega São Fon nem a canessan, partido CNRT, junto PD, PUDD, UDT, no frente mudança. E a loroném fulano março, né? Colega São Fon nem be lidera o se presidente partido CNRT, que irá lá sonar na Guzmão, apresenta ou na carta a colega São do presidente da república. E a loronça nulo fulano março, né? Partido Nébem, de Bihalo Coliga São Fon, marca uma audiência ao presidente da república, no Indizita, que irá lá sonar no Guzmão, no dar primeiro-ministro, para o governo Fon. Carta a colega São Fon, torre loronça e a mesa do presidente da república, Francisco Guterres Luolo, se estuda, mola que foi ter decisão. Celestina Teles, Jacinto Fouca, Dímen.